A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, dirigir e santificar em nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós, auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aniversariantes. Parabéns para você que aniversaria nesta segunda-feira, dia 23 de novembro. Parabéns a Amparo Araújo, Ana Carolina em São Luís, Ângelo Barros no Arame, Arthur do Nascimento em Santarém, Aurenice Lira também em Santarém, Ailse Tássia, Cairo Vinícius, Cristina Garcia, Gil de Soncosta, Ilzamar Barreto, Isabela Sarmento, parabéns Isabela, Ivonete Gomes, Jéssica Clara em Davinópolis, José Ribamar, Joel Martins, Joaquim Edilton, Laís de Jesus em Santarém, Luan Campos, Luana Erênio, Luciana de Jesus em Açailândia, Lucrécio Pereira em Palmas, Luiz Felipe, Marcos Abraão em Santarém, Marcos Petista, Maria Francineide, Nádia da Rocha, Netinha Gomes, Nilton Carvalho, Padre Francisco, Padre Francildo, Guimarães, Padre Nilson e Padre Olímpio, Paulo Olímpio, celebram hoje o seu terceiro ano de ordenação sacerdotal, Rafael Fabline, Rangel Fortes, Rejane Baiano, Renato José em Santarém, Rogério Vasconcelos em Belém do Pará, Silmara Melo em Santarém, Suzana Alves, Toinha Oliveira, Valéria Sena e William Braga. A vocês que celebram hoje o dom da sua vida, o dom da sua existência, celebrem com alegria e com gratidão, reconhecendo que esta vida não lhes pertence. Essa vida é um dom de Deus. E vocês são convidados a viver essa vida multiplicando o amor de Deus nas suas vidas e na vida das pessoas. Como é bom fazer o bem. Como é bom não se cansar de fazer o bem. Por isso, faça sempre o bem. Procure fazer sempre o melhor. Procure criar relações fraternas, alegres, saudáveis, que transmitam sempre a verdade e a solidariedade na vida das pessoas. Que bom você poder celebrar, que bom você poder agradecer pela sua existência. Participe da celebração eucarística, agradeça a Deus pelo dom da sua vida. Que Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, Deus lhe dê muitos, muitos anos de vida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto